Fala aí galera, aqui é o Arthur Romeu, hoje é dia 30 de janeiro de 2020, eu acabei de sair aqui da Capitania dos Portos e tá tudo certo, a minha prova tá agendada e cara, a melhor dica que eu tenho pra esse momento aí de vir na Capitania é o seguinte, o agendamento é a garantia do atendimento. Essa frase resume tudo, porque eu cheguei aqui, a Capitania abre às 8h20, eu cheguei às 7h30 e já tinham as 10 pessoas pra pegar a senha de não agendados. O meu lugar na fila era mais ou menos o 18º, e eu só consegui ser atendido porque a inscrição do exame de Capitão Amador termina amanhã, então eles deram prioridade, então quando eu falei, olha, tô me inscrevendo pra prova de Capitão, aí eles deixaram eu entrar. Então de uma maneira geral é bom se planejar com antecedência, ir lá pra marcar o seu atendimento, pra fazer o agendamento no site, normalmente você tem que fazer tipo umas duas semanas de antecedência, porque quando eu fui fazer ali, eu até tentei me agendar, só que já tinha só pra segunda semana de fevereiro, então não tinha como, aí eu precisei vir aqui, mas ainda bem fui atendido. Assim, só mais uma coisa, uma coisa que eu notei é que muita gente às vezes chega lá na Capitania falando com as pessoas como se fosse uma exigência delas serem atendidas, que fosse o direito delas serem atendidas. É o direito delas serem atendidas? Sim. Mas se você falar assim com as pessoas, ninguém vai quebrar o seu galho, entende? Então eu notei que só de você falar bom dia, muito obrigado, e se dirigir a eles como senhor em vez de você, já auxilia muito, então fica a dica aí. Então pessoal, só pra dar um update aí agora nos estudos, eu já comecei a ler o Miggins volume 1, e já tô quase no final. E pelo que eu percebi, eu posso ver que muitas das coisas que estão nesse primeiro volume, a gente já sabe devido aos exames anteriores. Então o que eu vou fazer é, eu vou continuar lendo, e aí eu vou ver o que realmente vale a pena ser estudado mais a fundo. Beleza? Então só pra dar esse update aí, eu sou Arthur Romeu e até a próxima!